As músicas que estouram hoje em dia, meu amigo, só estouram se for falando da periquita, se for falando eu vou sentar, não sei o que, né? É que existe estouram nos dias de hoje, eu fico imaginando, Luiz Gonzaga, Michael Jackson, né? Esse pessoal da música que já se foi, deve ficar se perguntando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a música brasileira? Acho que ele só deve se orgulhar das minhas composições aí. Essa aqui realmente é uma música que retrata a vida de um sofredor. Renato, desembarque, sentado no pé, Michael Jackson, o céu fica em festa, meu patrão, com o negócio dele. Gente, o Cremãozinho tá mandando um monte de mensagem pra mim, mas eu tenho medo dele. Aí, sei lá, agora se ele falar alguma coisa que quer casar comigo, eu posso conversar com ele. Se acalme, tenha calma, acho que eu vou no banheiro. Eu sei que o senhor não ia me dar um fardo que eu não possa carregar. Eu enfrentei a Liza Sanches. Por que não vai enfrentar a Juliana? Vou enfrentar sim, viu? Obrigado por toda a força. Vai dar tudo certo. Me prepara, Juliana! Man! Woo!